Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer a primeira review da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Eu não sei vocês, mas eu tava muito ansiosa pra essa temporada começar. Finalmente chegou o dia, finalmente a gente assistiu, a gente começou a pegar nossas favoritas e tem gente que já tava começando a mandar hate pra outras pessoas. Mas enfim, é temporada de Drag Race, gente. Tá aberta a temporada da confusão, tá liberada a paderna. E antes da gente começar a comentar esse episódio, falar tudo o que rolou nesse primeiro episódio, eu gostaria de falar com você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um like aqui embaixo e manda esse vídeo pra todos os seus amigos que também gostam de RuPaul's Drag Race. Essa temporada, peraí, já começou bem. Por quê? Porque ela pegou uma coisa que estava presente na minha temporada favorita, que é a Season 6. E o que que foi? Nesse primeiro episódio, a gente não conheceu as 13 queens do cast. A gente só conheceu 7 delas. As outras 6 vão entrar no próximo episódio e no terceiro todo mundo se reúne e aí começa pra valer a competição. Enfim, nesse episódio a gente teve a entrada da Brita, da Nikki Doll, Widow Bondu, Jackie Cox, Hide in Closet. A gente também teve a Gigi Goode e a Crystal Method. Aí teve aquele negócio que rola toda temporada, que é as queens de Nova York ficando Ai, nós somos amigas, nós somos de Nova York, pipipi, popopó. Só que dessa vez a gente teve também as queens do Missouri se encontrando e uma enaltecendo a outra. Todo mundo ficou meio assim com a Crystal, mas a Widow falou Ela é muito boa no que ela faz, não sei o que. Uma coisa que a gente fala não só pra drag queens, mas pra qualquer pessoa, em qualquer área profissional, que é você ajudar uma pessoa, você ser próxima de um colega de trabalho, não é uma coisa que gera concorrência, mas sim admiração. Então eu fico até feliz de ver as queens, todas as amiguinhas com as suas coleguinhas dos bairros, ou das cidades, ou dos estados, pessoas que trabalharam junto com elas. E, sei lá, eu fico animada, gente. Eu gosto de ver essas coisas. Elas ficaram bem, assim, confusas de serem as únicas sete, mas logo a RuPaul chegou, que ela sempre chega pra dar as boas vindas e tal, e ela explicou que não, a gente vai fazer duas premieres, vocês não são as únicas, é essa forma melhor da gente avaliar vocês e tal, e eu concordo. Eu acho que esse tipo de premiere deveria acontecer em todas as temporadas, porque eu acho mais legal, eu acho que é uma forma melhor da gente começar a se apegar do que, tipo, jogar às 13 de uma vez, ou às 14, dependendo da temporada que for, jogar todo mundo lá de uma vez, aí no primeiro episódio sempre vai ter uma que vai se destacar muito mais e outras que vão ficar super apagadas. Nesse episódio eu senti que todo mundo teve a mesma chance de aparecer, e é por isso que eu gosto de quando eles dividem as premieres. E é a hora do quê? Do mini-challenge. O mini-challenge também foi uma coisa resgatada de outra temporada, no caso da sétima, e as queens teriam que desfilar looks de primavera e de outono numa runway para a Michelle Visagio Carson, a convidada que foi a Raiden, e a gente também teve dois convidados muito especiais, que não eram a Kim Kardashian e o Kanye West. Na verdade, era a Kimora Black e a Miriam Miller. Eu não esperava ter que fazer uma rundown da runway tão cedo no episódio, mas vamos lá! Rundown da runway, looks de primavera. Vou tentar ir bem rápido para não tomar muito do nosso tempo, vamos começar pela Brita, que foi a primeira a entrar, e ela entrou com um vestido azul claro, com os detalhes em tule, era uma faixa em tule, uma coisa em tule. Eu achei muito bonito, mas eu não sei se isso é muito primaveril. A Nick Doll também foi, por um lado, meio monocromático, porque ela entrou com um vestidinho curto lilás, com algumas flores, alguns detalhes indo à mão, uns trocinhos bonitos. Eu achei fofo, não foi meu favorito, mas achei fofo. A Riddle Von Do foi com a roupa que eu, pelo menos, achei a melhor. Ela foi com uma roupa de neoprene neon, era um troço bem estruturado, tinha um capuz, assim, estava muito, muito legal, achei muito interessante a escolha dela. A Jackie Cox também foi com uma roupinha colorida, ela estava com um vestido estilo anos 60, uma coisinha bem bonequinha, sabe? Umas botinhas coloridas e uns negocinhos com brilho muito bonitinho. Já a Heidi estava com um vestido e uma headpiece, que tinha um tecido que parecia um troço meio tie-dye, era uma explosão de rosa, era rosa demais, e pra eu falar que era rosa demais é porque era rosa demais, e ela ainda teve um momento que não foi muito legal, que foi a hora que ela estava desfilando e a headpiece dela caiu. Mas ela continuou o show e foi ótimo. A Didi Good estava uma coisa bem pop art, porque ela foi com uma roupa meio de motoqueiro, tinha até o capuzinho lá, capuz não, é capacetezinho lá, e eram cores pastéis, era uma coisa bem divertida, bem legal e bem bonita também. E a Crystal, ela foi com uma espécie de macacão, que era... não sei se era vermelho, não sei se era rosa, tinha umas florzinhas roxas, parecia um kimono aqui. E agora vamos para os looks de outono, começando de novo com a Brita, ela usou mais um vestido longo, só que dessa vez era um que tinha uns detalhes holográficos, uma coisa meio oil spill, muito bonito também, só estava usando luva de um lado, adorei. A roupa da Nick Doll, eu gostei, que era tipo um smoking diferentão, só que eu não entendi o porquê do chapéu. A Weedle entrou com um vestido bege, uma coisa bem, sabe, tinha um babado aqui, muito bonito, e no meio da runway, ela arranca a cauda do vestido e mostra que por baixo é um macacão. Eu também achei muito legal. A Jackie também veio numa coisa meio anos 60 de novo, veio trazendo mais uma vez essa informação de moda, o look dela tinha muitos tons terrosos, tipo marrom e laranja e amarelo, era uma calça, era uma calça com uma blusa, um casaco, um cabelinho bonitinho também. Cara, eu estou adorando os looks da Jackie. O look da Heidi, eu não sei dizer se era um vestido ou se era um bodysuit com aquele troço aqui do lado para fazer aquela zanca. Eu não sei o que era aquilo, eu fiquei meio confusa. A peruca eu não gostei. A Didi, mais uma vez, traz um look com capacete. Dessa vez ela estava meio que de jockey, ela estava com um tom de azul muito bonito na roupa dela, só que estava com os peitos de fora e, sabe, sem peito, porém com os peitos de fora. Eu achei muito bonito, mas não é aquela coisa tipo, uau, nunca vi isso na minha vida. Nossa. E a Crystal veio com um look que eu gostei bastante, eu acho que foi o meu favorito dessa segunda runway, que era um vestido que era de retalhos, eu não sei se era crochê, mas com certeza eram retalhos, e o look era todo inspirado no Fred Kruger. A gente não teve uma vencedora do mini challenge, por assim dizer, então a gente foi direto para aquela parte que a gente começou a se desmontar e começa a conversar, aí uma diz que tem tatuado One Direction em persa numa coisa, aí a outra fala que a outra é bonita, desmontada, começa aquele troço todo, e aí chega a RuPaul para dar o nosso Maxi Challenge da semana. E no desafio dessa semana, elas vão ter que trabalhar juntas, todo mundo vai trabalhar junto, só que cada uma vai fazer uma parte, que no caso é escrever a sua própria letra para uma faixa de rap. E além de cada uma escrever o seu rap, elas também vão ter que coreografar a apresentação, que vai ser mostrada a ninguém mais, ninguém menos do que Nicki Minaj. Eu estaria me tremendo toda. A Jackie estava se tremendo toda, eu estava me tremendo toda por ela. Aí as filhas começam a escrever os seus próprios raps e conversar um pouco sobre as suas experiências com drag, com rap até um pouco, e no fim elas vão ensaiar, só que para ensaiar elas precisam decidir quem vai ser a responsável pela coreografia. E depois de muito pensar, de muito perguntar quem é que dança aqui, quem é que já trabalhou com isso, elas decidem colocar Widow Von Doe e Hyde and Closet para serem responsáveis da coreografia desse episódio. E logo todo mundo se arrepende porque a Widow está lá tentando fazer o trabalho dela e o pessoal começa a querer meter o bedelho. Não, eu acho que a gente deveria fazer isso. Não, a gente não deveria fazer isso. E a Widow se estressa porque ela está tentando fazer o que escolheram ela para fazer, porém todo mundo fica metendo o bedelho e aí ela se estressa e acaba deixando tudo nas mãos da Hyde, o que faz o ensaio ser bem frustrante. No dia seguinte desse fiasco de ensaio, as queens retornam para o workroom para poder se preparar para esse novo dia, para a grande apresentação na frente da Nicki Minaj. Aí elas começam a conversar e perguntam para a Widow se ela ainda está chateada. A Widow diz que não, que só está preocupada porque se alguém for mal pode colocar a culpa nela e ela pode acabar indo para o bórum por isso. E a Hyde também conta que não teve tanto tempo de ensaiar depois ela está bem preocupada porque ela simplesmente teve uma reação alérgica e teve que ir para o hospital na noite anterior. Ainda nesse momento que o pessoal estava se montando para poder fazer a apresentação depois, a Nicki Doll e a Jackie Cox tiveram uma conversa que eu considero muito importante. A Nicki, para quem não sabe, ela é francesa e ela morou durante um tempo no Marrocos, que foi inclusive o lugar onde ela se descobriu parte da comunidade. E a Jackie, ela não é americana, ela é canadense, porém ela tem ascendência iraniana. E ela conta que no Irã ainda é punível com morte, caso você seja gay. Então, as duas conversam um pouco sobre essa situação, porque no Marrocos também não era o lugar mais seguro do mundo para você ser gay. Então, elas conversam sobre isso e dão aquele negócio para vocês lembrarem, né? Em vez de ficar brigando, o G com L, o B com T, todo mundo brigando dentro da comunidade, vamos se ajudar porque tem gente ao redor do mundo que está morrendo, simplesmente por ser quem é. Aí a gente vai para a apresentação, a Nicki Minaj chega lá fazendo todo o caminho da RuPaul, aí a Michelle fica, minha filha, o que você está fazendo? E o Carson, minha filha, era para você estar aqui do meu lado? Aí ela, ai meu Deus, eu não quero arrumar problema com o RuPaul. Aí vem o RuPaul e começa aquelas palhaçadinhas, aquelas coisinhas para apresentar. E vamos à apresentação das queens, que foi muito legal. Eu não tenho, assim, um grande ponto a falar, tipo, ah, fulano foi muito mal, ou fulano foi muito bem. Todas elas conseguiram mostrar alguma coisa diferente, todas elas conseguiram mostrar um pouco da sua personalidade, seja na letra da música ou na performance. Então, não teve aquela pessoa que a gente pensou, uau, essa com certeza foi muito boa. E agora vamos para a rundown da Runway. E o tema dessa semana foram sparkles, brilhos. A primeira a desfilar foi a Britta, e ela entrou com um jumpsuit branco, com uns babados aqui, e era um branco meio perolado, uma coisa meio prata, e tinha uns pedacinhos de espelho também para dar aquele brilho. A maquiagem dela cheia de glitter, o cabelo estava com aquele turbantezinho no mesmo tecido da roupa, estava muito lindo. Já a Crystal veio diretamente do interno, estava parecendo o Ellie das meninas superpoderosas. A maquiagem dela estava muito bonita. Estava praticamente de vermelho, dos pés à cabeça, só tinha uma gola branca aqui, que era aquela gola... Eu não sei como é que o nome daquilo é. É gola eduardiana? Não sei. Mas ela tinha uma gola assim, estava muito legal o look dela. Eu gostei muito desse look. Gigi favorável, como eu vou chamar a Gigi Good, ela estava parecendo um bonequinho de Playmobil, edição glitter. Era tipo um cruzamento do Playmobil com as bonequinhas LOL. Só faltou ela ser a cabeçuda, mas enfim. Estava usando tipo uma espécie de smoking de glitter verde, tinha uma blusa de látex preto por baixo, e em vez de peruca, ela estava com um capacete preto. Estava um look bem legal, mas realmente, gente, essa história do Playmobil, pra mim, foi o auge. Pra mim, estava igualzinho o Playmobil. A Raide estava linda do pescoço pra baixo. O vestido dela era a coisa mais perfeita. Eu tenho certeza que as pedrarias daquele vestido dava pra pagar o PIB do Brasil e mais alguma coisa. Só que do pescoço para cima, eu não gostei muito da peruca e não é que a maquiagem dela tivesse feia, mas eu acho que estava meio apagada. Precisava de alguma coisa pra acender mais, sabe? A Jackie também foi numa coisa de bastante pedraria. Eu não sei se aquilo que ela estava usando era um maiozinho com uma saia de algum tecido fino, ou se era um vestido com um robezinho atrás ou umas mangas de tecido fino, mas estava muito preciosa. Estava muito aquelas coisinhas de herdeiras, uma Barbie de coleção. Estava muito bonitinho. E eu acho que ela vai usar sempre um penteadinho que lembre anos 60, porque estava muito bonequinha. Falando de Nick Doll, vamos falar do look de Nick Doll. O Nick Doll foi com um look que eu achei meio genérico. Eu tenho que ser sincera pra vocês, ela é muito bonita. A Nick é muito bonita, ela tem um senso de moda, mas eu achei o look dela genérico, porque ela foi com aquelas calcinhas que vem com corseio até aqui, que era uma coisa preta, brilhosa, e tinha umas penas prateadas aqui, tipo uma gola, sei lá. E ela entrou com uma máscara que não serviu pra nada. Ela só botava a máscara na cara. E não serviu pra nada. Eu gostei do look, só que eu achei genérico. E pra fechar com chave de ouro, entrou o Widow Bondu, que entrou com um vestido que me lembrou muito aquele que a Trixie usou na runway de Jet Set e Leganza, na Season 7, que era uma coisa curta, só que ela tinha um paete sereia, que ficava mudando de cor de branco pra prata, uns detalhes em rosa, uma coisa futurista, uma coisa meio Jensen Hooker. Tava muito legal, eu achei muito interessante esse look dela, e os brincos com o W enorme também estavam lindos. E aí os jurados começaram a dar as críticas de todo mundo, não teve assim, ninguém que foi massacrado, todo mundo foi muito bem elogiado, mesmo que não fosse no conjunto completo, foi elogiado, ah, no look do mini challenge, ah, você foi boa no look de agora, ah, você foi boa na apresentação, todo mundo recebeu críticas muito boas, e tava muito difícil saber quem ia pro top, quem ia pro bottom, quem ia ganhar, quem ia perder. Tava muito complicado. Enquanto os jurados deliberavam quem que eles iam dar win, quem que eles iam chutar pra fora do programa, as queens estavam lá de boa no antanque de beber nos seus bons drinks e conversando um pouco. A Niki Dó falou uma coisa que eu particularmente me identifico bastante, que ela tava dizendo que ela tava tendo dificuldades em se expressar em outra língua, e eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas bilingües tem. Eu, pelo menos, quando eu tô conversando com pessoas que não falam português, eu fico meio assim, eu não consigo me expressar muito bem, eu sei as palavras, mas eu não sei como expressar essas palavras. Então, fica uma coisa meio estranha, cria uma dificuldade ali de comunicação, mas eu acho que ela vai conseguir passar por cima disso. Daí ainda teve conversa sobre o ensaio, a Widow falou que ela realmente tava se sentindo preocupada de jogar a culpa em cima dela por não ter aguentado, mas que ela não tava chateada com ninguém, pela situação, pipipipopopó. Aí a gente teve a Hyde também abrindo o coração dela sobre não só a reação alérgica à Covid que ela teve na noite anterior, mas também ela disse que ela se sentiu muito isolada na cidade natal dela, ela ganhou um abraço da Brita, ganhou palavras de encorajamento das outras. Elas elegeram quem elas acham que vai ser a sua maior competição, qual vai ser a sua maior concorrência no programa. E depois a gente teve uma visitinha da Nicki Minaj que foi confrontada pela Hyde, porque ela disse que odiou a maquiagem e a peruca da Hyde. Aí a Nicki disse, não, calma, não é que eu odiei, é que eu acho que não combinou, você podia ter feito alguma coisa que fosse casar melhor com a roupa que você tava usando, tal. Foi uma coisa bem tranquila, a edição tentou forçar aquilo, falou, vai dar a treta da jurada com a participante, mas até que foi tudo de boa. Depois disso a gente volta pro main stage pra saber quem ganhou, quem foi mal, e aí começa a grande palhaçada, porque aí a RuPaul fala, fulana, safe pra você, safe pra você também, tu quer safe, toma um safe pra você também. Aí no final sobra a Didi e a Widow e elas ficam olhando uma pra cada outra tipo, o que que tá acontecendo aqui? Será que eu fui tão ruim assim mesmo? Não acredito nisso, por que que eu tô no bórum? Eu não tô entendendo mais nada. Aí elas já estão, sabe, chorando quase, e aí a RuPaul fala, pegadinha do malandro, né? Basicamente, o que que aconteceu? As duas foram as melhores, de acordo com os jurados, eu discordo um pouquinho, eu acho que a Jackie foi melhor que a Didi, né? Mas ok. E como as duas foram as melhores do episódio, elas foram escolhidas como as top queens do episódio, elas iam dublar uma contra a outra por um cachê de 5 mil doletas. 5k. Então, o mais gostei desse lip sync foi que as duas foram ótimas e cada uma no seu elemento. A Widow, ela fez um monte de acrobacia, ela torceu o braço, ela torceu a perna, ela fez espacate, ela dançou, ela deu muita energia nesse lip sync, enquanto a Didi, ela foi uma coisa mais comédia, sabe? Ela fez uma homenagem a mim, ela fez uma homenagem a mim, porque ela foi, ai, tá doendo na coluna, ai, ela foi se abaixando com doendo na coluna, é muito a minha cara isso, eu gostei muito das duas. Eu não sabia quem ia ganhar, eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma, eu gostei muito das duas, eu acho que a Widow merecia ganhar, porque ela foi bem no desafio, tanto no desafio principal quanto no mini challenge, a Didi não é nem que ela foi ruim, mas eu acho que a Jackie merecia mais o toque do que ela. E no fim das contas, quem ganhou foi a Widow Bondu, ela ganhou 5k de gorjeta, e agora a gente tem que esperar pela próxima semana quando nós vamos conhecer as seis participantes restantes. Então, pessoal, é só isso, por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal Lunática, você não sabe o que está perdendo, se inscreva no canal, ative as notificações, manda também o link desse vídeo para todos os seus amigos que gostam de Reposição e Grace, comenta aqui embaixo para quem você está torcendo nessa temporada, independente se ela apareceu nesse episódio ou se vai aparecer no próximo, e me siga nas redes sociais para a gente continuar essa conversa por lá, estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, beijos e tchau!